Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal, Caraca Games! Vamos dar continuidade à aventura! Toma, Raquinho! Opa! Olha o gelo derretendo já! Ai! 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 Pronto, peguei tudo! Vou deixar os besouros pra lá! Cava! Cava! Vai! Legal! E ele anda devagarinho também! Haha! Vamos colocar isso aqui! Ah! 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 Legal! Encontrei rapidinho! Abri o portão! Agora é só passar numa boa! Vamos que vamos! Mas... Pusou nos batons! Corre! Vai! Hahaha! Pula, ninja! O que é aquilo ali? Sei não, hein Vamos, lindo Toma Ai, ai Ai Minha nossa, gente Ei você É você mesmo que está aí assistindo esse vídeo Você está gostando? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like Mas tome cuidado Pra não trincar a tela do seu aparelho Fica a dica do Caraca Games Toma Lá vem ele Minha nossa Vamos atrair ele pra cá Olé Caraca Caraca Não Toma Ai Nossa Não Já sei Você está lá no outro Toma 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 Olha ele Que legal Deu pra diginhar Lá vem o outro Toma Olé Toma Olha meu Deus Olha aí Aê Não Não Olé Tem que atrair ele pra cá Gente Olé Olé Vem aqui Pode vir Olé Minha nossa, lá vem ele pulando Olha só esse golpe, gente Na verdade, não é bem um golpe Olha só Vai Olha só ele correndo Vou atrair ele pra cá agora, gente Que mira ruim Legal Pronto, obrigado Nossa, isso aqui é gelo Olha só que engraçado, gente Vai 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 Sobe Vamos subindo aqui, gente Vamos Vamos primeiro pra cá Peguei Peguei Eu quero ver chuva de likes Nesse vídeo Opa Coloquei Coloquei o primeiro aqui O segundo tá aqui São três Tá faltando só mais um Tá faltando só mais um Vamos lá, gente Nossa, eu queria jogar com outros personagens Tem um seed que é muito engraçado, gente Muita calma Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Pronto, abrimos o portão Ai O gelo tá caindo Nossa, caí na água Mesoros voadores E vamos E vamos Ha, ha, ha Ha, ha Legal Toma Muito bom Opa Vamos subindo rapidinho Vamos que vamos Vamos Opa Legal Tá tudo congelado Ai, ai Enfim Chegamos Na era do gelo Ha, ha Não Não Tudo bem Toma, ratinho Toma Toma Golpe ninja Agora eu posso continuar Oi Eu tinha que ter esperado Gente Eu tinha que ter esperado, gente Vamos lá, rapidinho Até que estou indo Até que estou indo bem rápido Opa Que isso É um besouro É um besouro Não Oi Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Minha nossa Minha nossa Legal, hein Vamos subir aqui Subindo e pulando Minha nossa Minha nossa Temos que subir Muito Sobe Opa 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 Caraca Enfim chegamos no topo da montanha de gelo! Ele conseguiu a nós! Minha nossa! E ele está em queda livre! Minha nossa! 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 Millha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Ah!